Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Oca, oca, é a dança da minhoca Gil, que música é essa? Oca, oca, é a dança da minhoca Oca, oca, é a dança da minhoca Que maluquice, que gostei, ela toca aí Deixei do vácuo, tá bom Bom, sabe o que é Cris? Hoje vamos pesquisar sobre elas As minhocas Oca, oca, oca é a dança da minhoca? Eu sei que você gostou da música, tudo bem Mas vamos nos concentrar, sabe em quem? Nelas, as minhocas Olha ali, Cris O que? Tá passando uma bem ali, ó Elas são bem lentas Vamos ver o que eu descobrir aqui no meu tablet Que eu encontro sobre as minhocas É bom a gente falar que as minhocas são importantes para o solo E que elas vivem debaixo da terra E se movimentam através de túneis Que elas vão escavando, facilitando a entrada de ar e água Muito bem, isso é incrível Olha ali, Cris Olha ali que legal Tá passando uma ali, ó De novo Elas são lentinhas, né? Gil, escuta isso As minhocas não possuem pulmões Elas respiram através da pele Ah, a sua pele é finíssima e úmida Ah, e por isso conseguem liberar o gás carbônico E absorver o oxigênio do meio ambiente Ah As minhocas podem viver até 16 anos E colocar em média 15 milhões de ovos na sua vida inteira O que facilita ainda mais a produção de húmus E aumenta os benefícios que traz ao solo Isso, o húmus serve como um adubo natural Que agiliza o processo de crescimento de plantas e vegetais E frutas E frutinhas Ah, que legal Cris, tô achando muito legal tudo isso aqui Ó, mas precisamos parar um pouco Vamos mostrar outras aventuras aqui do planeta Gil e Cris? E daqui a pouquinho a gente volta com mais pesquisas sobre as minhocas A gente já volta Oca? Oca é a dança da minhocas É porque a gente dança só nos morrer Elas estão quietinhas Oca é a dança da minhocas Oca é a dança da minhocas Oca é a dança da minhocas É, tudo bem? Eu sou o Venturinho É, eu sou o Aventureiro É, uhum, é Bom, limpe bem os ouvidos Porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Então vamos lá É, bom, eu tô um pouquinho nervoso É a minha primeira vez Bom, tá Edição, solta o som pra gente É assim? Tá Edição, solta o som Vamos ouvir novamente? Muito bem Última vez Vamos para a resposta Do nosso quadro Que barulho é esse? Se você falou aplausos Ou pessoas batendo palmas Acertou! Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Por que será que as pessoas abaixam a cabeça Quando estão sendo aplaudidas? Já sei Porque elas ficam felizes E estão agradecendo É Bom, até o nosso próximo Que barulho é esse? Obrigado, obrigado E fui Fui Olá Começa agora Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje são Bia e Gerê Hoje eu tenho certeza Que o programa está sensacional Hiper, mega, ultra legal Porque a disputa vai começar agora E o tema de hoje é super importante É sobre missão Tá? Ó E agora Na regra do programa Aprender é Legal O vencedor ganha um prêmio surpresa no final do programa Então Preste bastante atenção Não saia daí Porque quem vencer O nosso desafio de hoje Leva o super prêmio Um prêmio espetacular Surpreendente Tá curioso pra saber? Então fique com a gente Pra saber qual será a surpresa do vencedor Ah Falando assim Eu quero ganhar, viu? Quero ganhar esse desafio Eu também Eu também Mas eu vou ganhar Eu Ah, mais nada Quem ganhar sou eu Claro A propaganda é a alma do negócio Muito bem Então Preparados e animados? Vamos começar E quem responde a primeira pergunta É você, Bia Atenção Quem pode ser um missionário? A Somente adultos B Somente homens C Somente crianças D Nenhuma das alternativas Que legal, Gil Eu posso ser uma missionária também? Uma missionária boneca? Sim, Bia Você já é Como assim? Se você gosta de falar de Jesus para as outras crianças Está cumprindo a sua missão É Que legal Eu amo Jesus E falar de Jesus É Estou contigo Também Gosto muito Muito bem E a sua resposta? Quem pode ser um missionário? Há somente adultos Somente homens Somente crianças Nenhuma das alternativas Responda Vou escolher a alternativa D Nenhuma das anteriores Porque todos podemos ser um missionário Né, Gil? Vamos conferir a sua resposta, Bia Ela está, está, está Exata Aponto para você, Bia E começa bem No nosso placar Sim, todos nós podemos ser missionários Adultos Homens, mulheres E crianças Aprender é legal Olha o placar aí, gente Gerê Zero E Bia Um Uhul Meninas missionárias Meninas missionárias É Eu, hein Cada coisa Meninas missionárias Com licença É Muito bem, pessoal E agora Quem responde É você, Gerê A partir de que idade Pode ser um missionário? Alternativa A A partir dos 10 anos Ah, alternativa B Qualquer idade Alternativa C Quando entender sobre missão Alternativa D Nenhuma das alternativas Valendo Ah Ah, eu acho que eu não sou missionário, Gil Por que não, Gerê? Hã? Ah, porque eu não sei fazer nada Sabe sim Você sabe fazer rima E faz muito bem É Ah, você acha? Ah, eu posso usar a minha rima para fazer missão Claro que sim, Gerê Claro que sim Ah, então tá Tô dentro Aí, Chê Vamos à resposta A partir de que idade pode ser um missionário? A partir dos 10 anos Qualquer idade Quando entender sobre missão Ah, nenhuma das alternativas Responda, Gerê Presta atenção Alternativa C Quando entender sobre missão Acertei? E vamos conferir Painel Responda A resposta do Gerê está Está Evata Uhul Olha o placar aí Que legal Olha aí Gerê 1 E Bia também 1 Ó, já tá quase acabando O nosso aprender é legal Mas ainda temos uma última pergunta E quem responde agora É você, Bia Atenção A quem Deus confiou sua missão? A Aos anjos Alternativa B Aos seres humanos Alternativa C Somente aos pastores Alternativa D Nenhuma das alternativas Valendo Já sei Alternativa B Seres humanos Acertei? Será que acertei? Não sei Vamos saber se a Bia acertou ou errou A sua resposta, Bia, está Está Errata Uhul A Bia é a nossa vencedora de hoje Palmas Uhul Olha o placar aí, gente Gerê 1 E Bia 2 Conforme o nosso combinado A Bia vai receber o seu prêmio surpresa Pode ser algo estranho Ou muito legal Estou só esperando para saber o que é É Vamos lá O prêmio de hoje do vencedor é É, é, é Tcharam Um lindo É, é, é É Ó, ó, ó Aqui, aqui Ó, ó, ó Um carregador Um lindo carregador É Carregador de celular É isso aí É, vai combinar com a sua missão Segura essa É, sim Faça chuva ou faça sol Vou ser uma missionária E eu preciso estar conectada com a galera Por isso, eu agradeço muito Carregador Carregador Vou falar bem devagarinho Carregador de celular Amei É Pelo jeito A Bia vai mesmo fazer missão E você É Legal Ó, Deus abençoe a você Que também participa de alguma missão Tá Bom Parabéns aos nossos amigas de hoje Que participaram Ah E a você que brincou com a gente Aqui no Aprender é Legal Gostou? Eu gostei É E continue vendo a gente Que tem mais Planeta Gil e Cris Ah Até o próximo Aprender é Legal Aprender é Legal Tchau, pessoal E vamos fazer missão Aprender é Legal É legal fazer missão Aprender é Legal Yeah Eu vou aprender E vou ser feliz No planeta Gil e Cris Aprender é Legal Aprender é Legal